Seja, eu tenho uma vida. Já, 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 Jéssica, o que é isso? Eu quero saber o que é isso, Jéssica. É pai Dandoni. Pai Dandoni, eu conheço, já vi as fotos lá, aquelas fotos passadas que você não quer apagar, mas agora dá pra fazer o que aqui? Boa, boa tarde. Senhora, não me cumprimenta, estou a falar com minha esposa, está a perceber? Maurício, calma, fica calmo. Calma o que? Por que eu tenho que ficar calmo? Diga-me lá. Ele está a se apresentar. Ah, é? Você está a ajudar, ele está a se apresentar. Não, estou a ajudar. Por que ele não vem em casa se apresentar? Você está a agredir Maurício, não é assim. Você está a ser virada, a aceitar porque é teu ex-marido, quer se apresentar? Não, Maurício, não. É o que? Calma, Maurício. Só calma, fala lá. Calma. Só calma, fala lá. Esse aqui é o pai d'Antoninho, como você sabe. Sim. E ele veio pra aqui, pra falar sobre Antoninho. Agora vocês quando iriam falar lá na minha casa sobre Antoninho, não vão se entender? Só tem que vir na esquina, como você faz sempre. Fala o telefone, corre, vai na casa de banho e fala. Corre, me foi 100 metros, fala com ele. Pra fazer o quê? Olha lá, eu não sou nabo, eu não sou tartaruga. Estás a perceber, senhor? Eu estou entendendo, senhor. Eu também não sou encarregado dessa e não sou pai dela. É sim, senhor. Para você tirar de casa na hora que quer enamorar com ela, como quando ela tinha 17, 18 anos. O que é caro, senhor? Aquela é minha casa, eu sustento ela. Ela agora é minha esposa. Sim, sim. Aquele teu filho Antoninho que você está a dizer, eu também alimento. Apesar de você mandar teu dos gêmeos, não é para você tirar minha mulher de casa porque dá de despesa, mas isso é tua obrigação. Agora, levar minha mulher, encontrar com ela na rua, eu não quero isso. Aí vamos realizar joint. Agora, sei que tu aqui é o nome de seu nome, eu sou Antoninho. Antoninho, vem conversar na minha casa, eu autorizo. Você é pai da criança, por que você não veio para minha casa conversar com ela? Claro, obrigado, senhor. Obrigado, obrigado hoje. Depois de já criar esses vossos labirintos, o que é isso? Eu não quero isso. Você pode perceber? Não, 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 amor, por que você está a conversar com ela na esquina? Desculpa, senhor Maurício. Outra pergunta. Está arrependido, eu quero ela de volta? Não, eu quero lhe parabenizar. Eu quero saber, está arrependido, eu quero ela de volta. Está bonita, quer ela de volta. É tua esposa, já desenvolveu muito. Não, não está no meu nível, senhor Maurício. Sabe por que é que está bonita? Ela é tua esposa. Eu cuido bem. Não bato, não insulto. Não, não precisa lembrar. Converso, levo para passear, almoçar e jantar fora. Teu filho hoje brinca na piscina. Que eu tenho na minha casa, faço teu filho brincar na piscina. Teu filho toma coisas nutritivas. Teu filho também brinca com sorvete, deixar, dizer já não quero. Agora não é para me abusar. Eu brinco. Eu ainda não tenho filho com ela, mas também exijo respeito. Agora, mano, é com ele ou é comigo? Eu contigo. Vamos. É para mandar a mensalidade da criança, já está bem? Obrigado, Maurício. Até pode ficar sem pagar. Nunca vamos te queixar no tribunal. Você. Tá bom. Obrigado, Maurício. Encontrar com minha mulher só por causa de dois gêmeos.